O Q-Sculpting é o único equipamento de resfriamento controlado aprovado pela FDA e Anvisa. Os procedimentos do Q-Sculpting oferecem a tecnologia patenteada Freeze Detect, que garante segurança para você conseguir eliminar as gorduras resistentes às dietas e atividades físicas. O método Q-Sculpting modela e reduz a gordura localizada sem cirurgia, sem anestesia e sem tempo de repouso para recuperação. Com os resultados duradouros, o tratamento tem feito sucesso no mundo todo. E aqui em Mato Grosso do Sul, você pode encontrar a tecnologia na Clínica Katia Volpi.